Olha só o que temos agora, ó, placas Fresnel, veja. Ela é composta por um conjunto de anéis concêntricos com uma das faces plana e a outra inclinada, como mostra a figura A. Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são usadas principalmente para concentrar um feixe luminoso em determinado ponto ou para colimar a luz de uma fonte luminosa. Colimar a luz é tornar um feixe paralelo, tá? Bom, exemplos dessa última aplicação são os faróis automóveis e os faróis costeiros. O diagrama da figura C, cadê a figura C? Mostra um raio luminoso que passa por um dos anéis da lente de Fresnel. Hum, e sai paralelo ao eixo, veja. Tá bom. Se o seno de θ1 é 0,5, seno de θ2 é 0,75, qual é o índice de refração do acrílico? O pinguim, ele falou para mim da tal da lente de Fresnel, mas na verdade o que ele quer é uma lei de Snell. Ficou legal. É uma lei de Snell. Ele quer que você faça uma refração e aplique uma das leis da refração da luz. Não é não? Então, ele quer que você use o quê? Como a luz está indo do acrílico para o ar, vai ficar assim, ó. Índice do acrílico vezes o seno do ângulo que está no acrílico, que é o θ1, tá vendo? Ah, pinguim. θ1 igual. Agora, eu coloco o índice do ar, que é o meio para onde a luz foi, né? Vezes o seno do ângulo que está no ar, que no meu caso é o tal do θ2. Sai, pinguim. Seno do θ2. Percebeu? Agora, vamos colocar valor aqui, ó. O índice do acrílico é a pergunta da questão. Vai ficar N do acrílico. O seno do θ1, ele forneceu. Ele vale meio. O índice do ar, ah, professor, esse eu sei, ele vale 1. E aí vem o seno do θ2, que é 0,75, também chamado de 3 quartos. Ora, se você fizer essa conta, o índice do acrílico vai dar, ó, dá para escrever meio como 1 sobre 2, aí o 2 passaria multiplicando. Vai dar 1,5. Qual que é, pinguim? Nada. Porque o índice de refração, ele é adimensional, não tem unidade. Então, já está na alternativa A, questão, apesar do enunciado meio grande, questão de assunto tranquilo, né? Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, viu, meu querido, minha querida? Até mais, até a próxima questão aí. Tchau, tchau.